Para todas as mina firmeza, vai começar mais uma batalha no leste! E aí família, a primeira da semifinal é Piranji contra o Initi. O Initi começa e quem quer batalhar bom, grita quem? Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. Rio de Janeiro, levanta mais, por favor. Geral, levanta a mão 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 geral Aprender pra falar, quer dizer, quer mostrar Mas na verdade não tem nada acrescenta Por isso que eu digo, amigo, indigo Leia um livro e da próxima vez você tenta Porque é isso que nos faz só padecer Sobreviver na vida, o que quiser te fazer E agora eu vou dizer que você só tá aqui Porque teve uma brecha no sorteio da Lili Mas agora eu vou ter que dizer suas verdades Pra você me ganhar vai ter que ter muita vontade E aí, levanta mais geral E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar É que ele falou que isso foi brecha Nessa levada você não aguenta Ele falou até nessa porra que depois ele levou até com 70 Cê falou 70, nessa rima cê não aguenta Tô contra MC que vem com 11 de 90 Mas sabe que essa rima na levada é violenta Já deu pra perceber que bamba assim você não tenta Você falou que eu tive sorte no seu C é nóis que tá Mas tu se fudeu que cê foi a que me tromba Essa vida é roleta russa, cê não vai chegar a puxas Porque eu vim te matar E nessa roda gigante, se fudeu que cê veio me trombar Cê não entendeu o que falou? Cê não entendeu que eu te matei Porque nessa vida o quesito é fazer levada e nessa rima é bom pra tentei Mas é pra valer um momento Nessa chance que não é desperdiçada Porque sempre que eu tô aqui é pra me cair e levantar Porque eu sei que batalha é tudo ou nada E aí, bambilhão, levanta a mão geral 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 E solta o som, DJ É a mutação, pai É a mutação agora? E aí, bambilhão, eu errei o meu Eu jurei que tinha uma resposta aqui Caralho, me empurro E aí, bambilhão, vocês ouviram assim, vocês iam justos Porque começou muito barulho à minha direita para o Unity Muito barulho à minha esquerda para a Piranji Unity 1 a 0, mas avisa pra ele que tudo que vai Volta E quem terminou? Agora levanta a mão geral 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 Vai, não deixava Vai, não deixava Essa é a história de... Vai, não deixava Vai, não deixava Vai, não deixava Vai, não deixava É a rima que você não vai aceitar Deixa que a estiva Vem lavar a mente de alguém que deseja Então brinde, como que assim seja Mas você sabe, mano, que é que faço meu uso Faz o ruim no quebra, você trinca Vaza da crise Você não aguenta essa levada Você não acrescenta Porque eu sei que tu aqui é tudo ou nada Mas quando eu tô, eu tô pra aprender Tô pra bater, tô pra baixar, tô pra rimar e tô responder E você sabe que no final de tudo Sua rima e a minha acrescenta Mas é só o melhor flow e a rima que aguenta E aí, família, levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que vocês querem ver Sangue Ela falou flow de noventa, o que é que tem? Agora eu faço a rima, cê sabe que me convém Um flow de noventa, cê sabe que o Willi não tem Só que eu atropelo com um flowzinho de mil e cem Porque é isso que nós tem Cê sabe como é, por isso rima bem Eu faço o que eu quiser, sei que eu sou alguém Só que o santo zé que fala que não é ninguém Agora cê me disse que te sou, não tenho nada Ela pegada, te bato, te dou rajada Eu te espanto, me decorada E é, é, é isso que cê tem Porque cê representa e na verdade representa Quem, o que, a gente vai saber Que a roda é tudonada, tudonada Eu tudo amigo a você E agora eu vou dizer o que é que te acompanha Não ganhou a batalha, vai ganhar uma lasanha E aí família, muito barulho pra esse segundo round Cê deu melhor que si? Cê deu melhor que si? Vamos dar o melhor da gente também? Barulho pra esse segundo round Sejam justos, porque começou muito barulho A minha esquerda para Piranji Muito barulho à minha direita para o Winitin Winitin para a próxima fase Primeiro finalista da noite Muito barulho para Piranji, família Primeiro finalista da noite Primeiro finalista da noite